Música Saudações Beto Fãs, bem vindos a Tudo Sobre Beto Aqui você encontra informações, curiosidades, novidades Tudo relacionado ao Beto Carreiro World E claro, a nossa eterna Beto Carreiro Não se esquece de se inscrever aqui no canal E deixar o seu like Hoje a gente está no oitavo, nono Projetos Cartazes Já nem sei pra quantos Projetos Cartazes Eu já fiz tanta coisa, ainda tem coisa pra sair de dentro desse baú, meu povo Pois é Mas antes de ir pro vídeo rapidinho, eu vou pedir desculpas Que se vocês ouviram uma britadeira em algum momento desse vídeo Eu vou tentar falar um pouco mais alto que de costume Mas é porque os meus vizinhos decidiram instalar uma cama agora E como eu estou gravando esse vídeo nos últimos minutos, segundo o tempo que o Tormeio está Tem outro ponto que eu não posso esperar o negócio terminar ali Mas vamos lá que a gente tenha 4, 3, 3, não 5 projetos pra falar hoje Tá? Então mete bala aí nesse vídeo, bora pra vinheta Antes de ir pro vídeo também eu queria muito, 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 muito agradecer a vocês Que a gente bateu a meta de mil inscritos, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu Vamos continuar crescendo, então continuem se inscrevendo Se você ainda não é inscrito, dando seu like Porque isso o YouTube entende que você gostou do vídeo e vai mandar pra mais gente Então assim, só tem a ajudar gente Muito, muito obrigado pelos mil inscritos Vamos bater os 10 mil, os 50 mil, os 100 mil Por favor, ajuda a gente a continuar crescendo Com certeza a gente crescendo, a gente tem mais conteúdo de mais qualidade pra vocês Né? Ambos os dados crescem E antes também eu queria fazer uma inveja Que eu ganhei um presente Ai gente, é coisa mais linda Olha que coisinha mais fofa que eu ganhei da minha amiga Rafaela Mas prestem atenção no charme É por isso que eu vim mostrar pra vocês Ele tem uma camiseta do Beto Carreira, gente É muita coisa, muito fofa Ai, muito obrigado amigo Eu gostei muito Mas enfim, vamos logo pro vídeo Esse filme, por isso ter uma área temática, assim Eu amo, apesar de não ter assistido todos Eu assisti só o primeiro Falta vergonha na cara pra assistir o 2 ou o 3 Mas enfim Seria a área temática do Como Treinar o Seu Dragão Esse foi um projeto descartado Que como só é no site da KBXD E como a gente já falou aqui no último vídeo A KBXD posta os projetos no site Quando acontece duas situações Ou eles já foram finalizados, construídos e já inaugurados Ou quando eles são descartados Que daí entra pro portfólio E a gente achou esse projeto lá na KBXD Então assim, não se empolguem Porque assim, é certeza que ele foi descartado Ele data de 2015 E a gente teria o Water Mania Que foi comprado pela Zempéola Então assim, a gente pode ver que Essas três atrações Que vão ter agora O disco, o Water Mania E o War Race Já são atrações que o Beto tava de olho há algum tempo Porque assim, a gente teve o projeto de 2015 Com o Water Mania A gente teve o projeto do Kung Fu Panda Que é mais ou menos na mesma época de 2015, 2016 Ou até um pouco depois, um pouco antes Enfim, mais ou menos nesse período Com o War Race Depois eu vou falar de outro projeto também Que já tinha o disco Então assim A gente pode ter certeza que essas três atrações aí O Beto já tava de olho há algum tempo E mais essa área aí A gente não tem muita coisa Muita informação A gente não tem informação de que seria o Water Mania Tanto é que o próprio projeto em si Vocês podem ver que ele tá meio cru ainda Ele não tá tão Eu acho que até o Kung Fu Panda Tá bem mais desenvolvido Do que a do Kung Fu Panda Como Treinar o Seu Dragão de fato Apesar da gente de ambas Não ter muita informação Mas até então A gente se sabe Essa área também ficaria na ilha da Free Fall O que faz bastante sentido A parte de ter pensado Porque a parceria da DreamWorks Começou em 2013, 2014 Em 2017 a Free Fall foi desativada Em 2015 surgiu esse projeto Do Como Treinar o Seu Dragão Então assim A gente já vê que A gente já tinha esse plano Dessas três atrações E da desativação da Free Fall Nos dois, três anos De realmente acontecer Outro projeto E esse eu acho que seria assim Incrível se eu tivesse Porque, bom Eu adoro o Projeto Tamar Mas então assim Eu acho que seria muito importante Ter ainda mais Na situação que a gente tá De extinção quase Seria bom ter um pouquinho De consenso ambiental Mas seria incrível Se a gente tivesse a área Do Projeto Tamar Que também tá no site da FBXD E foi assim Descartado, infelizmente Não seria lá Muita coisa Essa área temática Mas a gente teria ali Algumas atrações Prédios e construções Simulando ali Cascas de tartaruga Enfim E seria algo mais Pra educar as crianças Sobre a questão Da saúde ali Do saúde Dos cuidados Com a natureza marinha Com a vida marinha Já que é o foco Do Projeto Tamar Principalmente as tartarucas Mas tem uma incógnita aí também Em relação a todo esse rolê Do Projeto Tamar Por quê? Porque ele tá descartado lá Por enquanto Todavia Entretanto O Parque havia confirmado Que a gente teria Uma área temática Do Projeto Tamar Então assim O Parque confirmou isso Por que o projeto Foi descartado? O que aconteceu? Se o Parque confirma uma coisa Ele tem que cumprir Apesar que o Parque Antigamente confirmava Tanta coisa Não cumpriu Como a aventura selvagem Que eles confirmaram Divulgaram Fizeram tudo Mas não saiu Então assim Pode ser que aquele projeto Com a KBXD Não vá acontecer Foi descartado Pode ser que ainda Venha acontecer A área do Projeto Tamar No futuro próximo Depois dos 30 anos De repente Com outro projeto Com outras ideias Até porque Nesse projeto A gente não teria Raiz nenhuma A gente não teria Não teria uma montanha russa Não teria um pêndulo Não teria nada Era só Por isso que eu falei Uma área mais ecológica Mais em questão De educação mesmo Da questão de Bem pedagógico Mas enfim Seria incrível pra mim Então eu tenho essa incógnia Porque assim A gente sabe que Este projeto foi descartado Mas a gente sabe Se a área O conceito da área A ideia do projeto Projeto Tamar Como área temática Ali seria Foi realmente descartado Ou não Faz sentido ter Igor Faz sentido Porque a gente tem A casa do projeto Tamar lá dentro Daí que infelizmente É muito ignorada Pelo público Inclusive meus amigos Influencers Que estão direto No Beto Carreiro Vamos divulgar mais A área do projeto Tamar É importantíssimo A gente discutir Sobre a vida marinha Enfim A gente teria E também Uma outra área Que assim Pra mim Seria Olha que eu tinha esquecido Essa Seriam as preferidas Preferidas Porque assim Eu amo A saga dos quatro filmes Inteira E assim Não importava onde fosse Se a gente teria Que desmanchar A vida da germânica Porque pra mim Tá lá Não faz nem cheira Né? Ilha Pirata também Não faz nem cheira Então assim Prova em qualquer lugar Que se fizesse Uma área Desse Enfim Seria a área temática Do Shrek Né? Sim A gente teria Uma área Ai Me traz um Rio Motril Pelo amor de Deus Porque assim A gente teria Uma área Do Shrek Incrível A gente não sabe Onde ela seria Porque o projeto Tá muito cru Né? O projeto Já tava Muito cru Mas ele foi Descartado Isso é certeza Mas a gente teria Com toda a turma Do Shrek Enfim E o mais legal Que a gente teria Um pêndulo Um pêndulo Você tem ideia Diz que existia Tem um pêndulo No pêndulo Porque não sabe O que é um pêndulo Eu vou contextualizar É um rádio Super mega Ultra radical Que ele tem Uma força Gravitacional Muito forte Muito forte mesmo E nos parques Ao redor do mundo Tá se tornando Cada vez mais popular Esse tipo de atração Basicamente É um pêndulo mesmo Você vai sentadinho Lá e ele vai te jogando Pra cima e pra baixo Né? E tem vários modelos Com várias velocidades Com várias alturas Com vários tipo Né? Aí varia aí De modelo pra modelo Né? A gente tem um aqui No Mirabilandia Aqui no Brasil Que se chama o Thunder Só que ele é um modelo De 90 graus Então ele só vai Até 90 E volta Né? Que eu acho que já dá Um fã Assim já é Né? Imagina Eu acho que daí O Beto Sendo Beto Carreiro Sendo Beto Carreiro Mesmo eles iam trazer Algo mais exclusivo Provavelmente seria um De 360 Que ia virar Tipo outra cabeça Uma coisa bem louca Né? Então assim Seria incrível Se a gente tivesse isso Com Tem mais do que o Shrek Você tá me entendendo? Quem que barrou Esse projeto Pelo amor de Deus Você merece assim Uns três tapas Na cara ou mais Já avisei Que vai dar merda isso O vídeo podia ter terminado aqui É isso Mas enfim Era isso Que a gente tinha que falar Sobre a arte temática do Shrek A gente tem também Um outro projeto Né? Que seria um foco O Prodigi 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 Acho que é assim que se fala Prodigi Prodigi Beto Carreiro Que na verdade Seria uma parceria do parque Com a empresa GJP Vamos ver assim Hotéis Que foi quando o Guilherme Paulos Em 2018 Que é o proprietário dessa empresa Comentou alguma coisa sobre Onde eles queriam ali Fazer essa parceria Pra construir um resort temático Do próprio Beto Carreiro Meu filho já passou Deixa eu olhar Alex Você tá vendo esse vídeo Meu antes de te falar uma coisa Já passou da hora De vocês terem um resort temático Tá bom Já passou Passou assim Uh Corre voltar atrás Pegar Porque assim Tá precisando Ai linda Né? E não é assim Pra falar mal Dos resorts de penha Porque são todos incríveis A maioria de todos Que eu já visitei São incríveis Mas assim Tem uma experiência Temática Né? Você pode ver Que a Disney Se fortaleceu muito Quando teve os resorts Deles temáticos Né? Então assim Mas a Disney Que a Disney Se consolidou com isso Porque que o Beto também não ia Né? Mas enfim Papo pra outro vídeo Voltando ao que interessa Esse projeto Teve essa proposta Porque o parque Queria também Ter interesse Em investir na questão de hotéis Mas eles só ficam No interesse mesmo Né? Infelizmente E a ideia é que Assim Os quartos seriam Completamente temáticos Pra famílias Com os personagens Que a gente vê no parque Né? Imagina gente Um parque Um quarto do Shrek Né? Um parque do Madagascar Com a Rei de Julian Ai eu ia amar Meu Deus Como eu ia amar Mas enfim De pirata Gente Um quarto Com uma cama Em formato de carro Da Hot Wheels Você imagina que incrível Uma pessoa dormindo Que experiência Que experiência Gente Que experiência E daí Infelizmente Esse projeto Assim né? Tá lá Tá descartado Ninguém sabe Nunca saiu do papel Então Esse resort Ficaria em um morro Ali próximo Do parque Onde Aparentemente O parque Também tem Terreno Então eles cederiam Ali pro hotel Construir E pasmem O hotel Com o parque Seria ligado Pra um teleférico Também tá sendo Zerou também Qualquer nível De experiência Em resort Você bota Uma cama Em formato de carro Da Hot Wheels Um parque temático Medieval Ali Puxando Por a Ilha Pirata Com o Madagascar E você bota Uma ligação Do resort Com o parque Com o teleférico Pra que ir pra Orlando? Não precisa Né? Não precisa Eles tão deixando A gente sonhar Mas enfim Esperemos que o dia Saia do papel Outro projeto Incrível também Pra finalizar Esse vídeo É o Master Plan Do parque Que a gente já tem vários Mas esse é um Pra 2026 E daí assim Ele é um tanto polêmico Eu gostei mais desse Do que de qualquer outro Que eu já vi Mas por que ele é polêmico? Porque assim Aparentemente Ele não foi 100% descartado Mas eu já vou chegar lá Então a gente teria Grandes mudanças Nesse espaço Na Master Plan A gente teria grandes mudanças Pode ser que essas mudanças Venham acontecendo Como eu falei Mas eu também já vou chegar lá A gente teria Principalmente A reformulação Do mapa Em si Deu Enfim O meu mapa Não sei na onde Eu devia ter que mostrar Aqui no vídeo Mas enfim A gente teria Grande diferença No mapa Até os acessos Às áreas temáticas Seriam completamente diferentes Então assim A gente teria uma grande reforma No parque E vindo para os próximos Provavelmente o parque Ia ficar assim Uns 10, 15 anos Não 15 anos eu já tirei Mas é assim Até uns 10 anos Só em reforma Só em reforma Por conta Para se adequar A esse projeto Talvez até por isso Que ele tenha sido descartado Porque vai ser Muita grande Em vida Mas enfim E algumas áreas temáticas Seriam reduzidas Outras Seriam reduzidas Outras seriam ampliadas As atrações sendo ampliadas Enfim E eu vou pegar Minha listinha Porque assim Você quer que eu memorize Tudo que vai mudar Num parque inteiro De 10 milhões de metros 4 milhões de metros quadrados Pelo amor de Deus É lá que eu vou chegar Na minha listinha Porque eu não sou obrigada Bom Para início de conversa A gente teria O castelo das nações Passando ali Para uma reforma Mas graças a Deus A espacial Ela não viraria shopping Pelo amor de Deus No último assim A gente tem uma expansão O castelo das nações Seria maior do que já é Provavelmente para abranger lojas Ali ele seria Eu sei A gente teria um shopping Provavelmente Um situó Como é que eles falam Basicamente um shopping Só o nome gourmet Com isso O estacionamento seria reduzido O estacionamento ficaria menor Aquela estátua Onde todo mundo Tirar foto no começo Não existiria Ela seria uma fonte Uma fonte de água A praça de eventos Passaria por uma reforma Passou né Passou por uma reforma E é exatamente igual Como está nesse Masterplan Então por isso que eu estou falando Algumas coisas Estão acontecendo Logo depois que a gente Entrasse no castelo das nações A gente se depararia Depararia Existe só para lá Não existe Eu inventei agora Com um pêndulo Área temática Shrek Um pêndulo Faz sentido Não faz? E a gente teria um outro ride Lá que o Torbio não soube dizer O que que é E eu muito menos Então assim É isso Como eu faria um layout Nos caminhos Seria completamente outro A ilha dos piratas Deixaria de existir E se tornaria um resort Bem melhor né Porque eu vou combinar Infelizmente Eu amo a ilha pirata Porque ela é uma das mais temáticas É mais bem tematizada De todo o parque Só que assim Coitada Tá lá Não tem uma atração nova Não tem um ride novo Para chamar a atenção Do barco pirata lá É isso Então assim Se for para continuar O Beto construiu aquela área Nunca foi mexida Eu nunca vi A ilha pirata Passar por reforma Mas não são aquelas manutenções Routineiras que eles fazem Então assim É melhor fazer um resort mesmo Do que ficar lá Pentecando O Rasca Pusca Teria o seu trajeto ampliado Então ele seria maior E atrás do Cmbet 4D A gente teria mais atrações O que faz sentido Porque passou por reforma agora E a gente já tem um projeto Que a gente já falou Em vídeos anteriores Aqui no canal De uma área temática Do Beto Carreiro Que é exatamente Naquela região A gente está tendo reforma Daquela região Então assim Faz sentido também Rogo eu estou ligando os pontos Não estou vazando Estou ligando os pontos Tá Faz sentido Gostaria muito Inclusive Tem boato também De que o zoológico Vá passar por uma reforma Nos próximos anos Porque E na verdade Não é bem boato Isso foi uma reportagem Que eu vi Quando um leão deles Foi transferido Para o zoológico Aqui do Curitiba E na reportagem Vamos procurar Essa reportagem Vou botar um print Na tela Para vocês Nessa reportagem Dizia que O leão foi transferido Porque vai passar Para a reforma O zoológico do Beto Então sim Será que Talvez eles vão Diminuir o zoológico E fazer Mais atrações Atrás do Cinebet Porque a gente tem Um pedaço do zoológico Ali atrás do Dudu Vamos saber A área da Kung Fu Panda Ali nesse Mato Serpê Não está descartada Então ela existiria Ali mesmo Onde a gente tem A Star Mountain A área do Como treinar o seu dragão Na ilha da Free Fall Tudo com a armonia E o Dinamédico Seria reduzido Não seria mais todo Aquele trajeto enorme Ele seria um pouco menor Por que? A estação onde a gente embarca Que é o João Alves de Queiroza Lá Aquele nome gigante Ela passaria a ser Ali no centro Próximo ao centro De Primatologia Aí quase não saiu Aqui a gente teria um lago Próximo ao Dinamédico Reduzido Esse lago Onde a gente teria Um balé das águas E a gente teria também Algumas lojas Algumas coisinhas ali A gente teria O disco coaster Olha só de novo As três atrações Que estão estreando A colônia Já estavam no projeto Que vocês estão vendo Que assim Pode ser que todos Esses projetos Que a gente falou Não tenham sido 100% Esquietados O projeto em si Sim Mas foi catando Uma ideia daqui Eu toco lá Para transformar No que a gente está vendo Hoje em dia É o que geralmente Todo parque faz Não adianta reclamar Que o Beto faz isso Porque assim Disney também faz isso Então vocês assim Não reclamam O disco coaster A gente também teria Próximo ali Do serpentário E também a gente já teria Um outro had Que também o Tom Não conseguiu decifrar Qual é Eu também muito menos Pessoal Precisamos fazer um adendo As questões Que a gente falou Sobre o Masterplan No projeto A Ilha dos Piratas Parecia dar lugar A um resort Mas não temos certeza Pode ser que seja Também apenas um espaço Com muitas lojas Talvez até mesmo Inserido no tema pirata Corrigindo também Uma informação do vídeo O castelo das nações Também deixaria de ser a entrada Aqui eu já não gostei Mas retiro o que eu disse No vídeo Já o segundo projeto Que isso acontece Será que o fim da entrada atual Também está próximo Será que eles querem mesmo Desistir do castelo Das nações como entrada Burrada né Ele viraria um hotel E a entrada do parque Passaria a ser o próximo Da Dinamagic Da Big Town Um pouco para trás Da arquibancada Do Hot Wheels O estacionamento também Passaria a ser lá Pois o City Walk E lojas Iriam consumir o atual No caso O parque teria duas entradas Essa para o visitante comum E pelo hotel Que seria então Pelo castelo A nova entrada Seria muito bonita Extremamente arborizada Com fontes unindo caminho Mas não chega ao nível Dos castelos Do castelo das nações Aí você entraria E daria de cara Com o lago Cercado por lojas E onde teríamos O balé das águas dançantes Bem ao lado do Big Town Onde hoje temos A estação do Dinamagic Novos caminhos Seriam feitos Atrás do Cine 4D Coincidentemente Praticamente iguais Aos que estão sendo Feitos agora E o Segura Peão Seria instalado por ali Onde estamos Onde estamos em obras Por agora Medo hein Não quero o fim Do castelo das nações não hein Comenta aí nos vídeos O que vocês acharam Mas o que me deixou Mais assim Cabulado Nessa história toda É que Além de Fazer toda Essa modificação Porque o Beto seria Praticamente outro A partir disso Eles ainda Nesse Masterpen Deixaram 5 5 5 5 Pontos Para expansões futuras Ou seja Poderia ter outros resorts Poderia ter Parque Quartico Poderia ter Outros parques Ali atrás Porque a gente sabe Que terreno O Beto Carreiro é cheio Terreno é que não falta Então assim Seria um investimento Muito alto O que quer dizer Que o Beto Carreiro Estratégicamente falando E empresarialmente falando No meu ponto de vista Tem a intenção De andar Para a lista De concorrência Dos maiores parques Do mundo A gente sabe que O parque já está Nesse nível De concorrência Já está ali Entre os principais A gente divulgou Ano passado Uma lista No qual o Beto Carreiro Fica atrás Apenas da rede Disney Dos resorts da Disney E da rede Six Flags E o Beto Carreiro Só está atrás Dessas duas mega empresas Será que o Beto Não está aí Querendo entrar De fato Com toda potência Para bater de frente E talvez superar Essas duas marcas A Disney Eu não digo Que vá conseguir Porque a Disney Tem um império De muitos anos Enfim Todo império de filme Cinema Cinema TV Enfim Mas E os Six Flags Será? Não sei Acho que assim Como uma boa administração E um bom investimento Que é o que a gente está vendo Nos últimos anos E provavelmente vai haver Daqui para frente É possível Talvez não superar Mas ser muito Ligado Entenderam o que eu quis dizer? Bater bem de frente A ponto de na Europa Falar assim Olha Os Six Flags Não sei da onde Vem falar assim Olha Tem um parque lá no Brasil Que está batendo de frente Com a gente A gente precisa se apressar Aqui para não perder o posto Imagina que nível A Disney virar E falar assim Olha Ele liga para os acionistas E fala Olha Dá um jeito aí Porque tem um parque lá no Brasil Batendo de frente com a gente Cara Isso é incrível Tem potência Tem Espaço Para fazer isso Tem Projeto Cartado meu filho É só assistir a série Que você vai ver Que tem projeto Para transformar o Beto Carreiro No maior parque do mundo A gente precisa mesmo Da conta de dinheiro Que é difícil Mas então assim Eu estou A partir do momento Que eu vi esse master plan E com outras Cinco saídas Para expansões Senta Que vem bomba Desse Beto Carreiro Vocês podem esperar Que daqui a 20 anos A gente vai ter assim Ai Beto Desce de novo Para você ver Menino Que você vai morrer de orgulho Eu espero Esse foi o nosso projeto Descartado de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever No nosso canal Pelo amor de Deus Tá A gente vai ter os meus inscritos Mas não pode parar aqui não A gente tem que crescer Como eu falei no começo do vídeo Muito obrigado Deixa o seu like Não esquece de seguir As nossas redes sociais Que estão aparecendo aqui na tela E é isso Um beijo E até a próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto